A unidade foi inaugurada em setembro de 2023. De lá pra cá, mais de 60 crianças passaram por terapia aqui sem pagar nada. A equipe multidisciplinar tem profissionais da neuropediatria, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, fisioterapia e nutrição. Tudo pelo SUS. Nós colocamos tudo em um prédio só, em um complexo só, onde as mães, os pais, os avós, as famílias vêm aqui. As crianças têm o tratamento necessário, os pais também têm acompanhamento com o psicólogo e ajuda nesse tratamento até na escola. Muitas crianças já têm um resultado muito grande nas escolas. Então nós colocamos tudo dentro de um complexo só para trazer mais conforto e amparo para essas famílias. Heitor, de 4 anos, é uma das crianças atendidas aqui. A mãe dele, Michele, conta que foi atrás de ajuda depois de observar o comportamento do filho. Eu tenho mais dois filhos, como eles são três, e eu sempre observei, principalmente por conta do nascimento do meu mais novo, que é o Davi. Ele tem três anos. O Heitor Gabriel, as coisas que era para ele estar fazendo, ele ainda não estava. Ele estava se espelhando no mais novo. A gente sempre foi observando. A gente levou no neuropediatra e ele fez vários testes de avaliação e a gente viu que realmente ele era autista. E aí a gente começou a fazer os tratamentos, as terapias. Uma vez por semana, ela traz o Heitor para os atendimentos que têm transformado a vida de toda a família. No começo, quando eu vim, ele tinha muita dificuldade na fala. Com a terapia da fonoaudióloga, ele só está conseguindo comunicar com a gente. Ele já vem todo feliz, falando que aquele... Ah, hoje eu vou lá para a casa do autista, lá ele vai brincar. Então ele ama vir para cá. Se sente bem aqui? Se sente amado aqui. O espaço foi pensado e criado pelo prefeito de Trindade, Marden Júnior. Começou justamente da união de algumas famílias que têm ali as crianças autistas. E dessa reunião, dessa união deles, as ações que eram feitas nos parques da cidade, nós estivemos visitando e entendemos a importância de poder fazer esse investimento aqui para a cidade de Trindade. Um investimento nas nossas crianças, nos nossos autistas, nas famílias, que têm, na sua grande maioria, muitas dificuldades de levar o tratamento, de ter acessibilidade às terapias. Todo o atendimento oferecido aqui e a estrutura do local foram pensados e usaram como referências outros centros de atendimento a autistas. Aqui nessa sala sensorial, por exemplo, existem esses ninhos, o amarelo e o azul. Isso serve para abrigar essas crianças quando estão desreguladas, que é aquele momento de mais nervosismo, mais estresse. Em alguns minutos ali dentro, eles se sentem acolhidos e vão se acalmando, podendo voltar para as terapias. A família que quer ser atendida aqui, primeiro, precisa passar por uma unidade básica de saúde. Através do atendimento com o clínico geral, é encaminhado para a nossa regulação municipal e de lá é encaminhado para os nossos profissionais, com neuropediatra, psiquiatra, e encaminhado também aqui para a nossa casa do autista. Vale reforçar que o cartão do SUS tem que ser de trindade. Depois de passar pelos atendimentos oferecidos na clínica, as crianças contam também com o apoio de outras secretarias, como a de cultura e esportes. As terapias aqui são fundamentais, só que elas não param por aí. Hoje nós temos uma rede de apoio de várias ações culturais e esportivas que dão condição para que as crianças possam fazer uma terapia complementar. Inclusive nós temos autistas, atletas que disputam campeonatos, que estão aí ativos. Então nós temos aqui a clínica que, depois de fazer todo esse diagnóstico, a terapeuta aqui coloca à disposição para que a gente possa levá-las nas atividades extras, complementares. Então seja no centro cultural, seja atividades culturais, aulas de música, aula de futebol, aula de tênis. Então são muitas terapias que estão aí à disposição de cada uma das nossas crianças e nossas famílias.